E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Vou bater nesse competente. O que tá acontecendo na sua boca salvadora, eu acho que é um futebol de dente. Esse daqui quer um improvisado. Um jogador tá adiantado, o outro cai desfalcado. No freestyle você tá ligado, mano, que eu vou ir, mano, tio, esse que é o acionamento. Um tá adiantado, o outro desfalcado, enquanto esse dente tá impedimento. O verso agora é belo. O seu dente não é branco, ele parece um cartão amarelo. É moral, o verso não decla. Esse dente aqui tá quase marcando um gol. Eu acho que eu vou escalar ele no cartola. E se eu tiver uma porrada na cara, esse dente aqui vai se aposentar igual o Luiz Fabiano. Caralho, mano, como eu fui criativo. Cargado, o que eu vou te batendo agora, seu incompetente, é relativo. Caralho. Vamos prestar atenção aí, famílio. Eu fui prontinho. Bota a cara dele, bota a cara dele. Tô falando muito. Caralho. Caralho. É, o meu anúncio é a gravação do café. Caralho. Vem, mano, vem, mano. Vai, 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 vai. É isso, cara. Eu fico até feliz. Me diz que eu fui gastando pra caralho, mas tem umas dessas com certeza. Obrigado. Beijo, geral. Beijo, geral. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Olha como que o menino é engraçadinho. Veio doar o meu dente. Inteligente. Sabe por que com certeza eu fui rimando. Mano, você sabe que eu já entro na sua mente. Gluta. Você não conseguiria ter uma rima. Nem se por acaso você é com braço nem um consorte. O meu tempo tá jogando futebol, o seu é separado, acho que tá num divórcio Tô te batendo com certeza, truta sabe que agora eu provo que cê vai embora Mano, olha como que o cara chega e ainda tem a cara de pode falar que a rima foi na hora Nossa, como que eu fui criativo, como não ia ser, cê tava pensando isso lá fora Você tá ligado que agora com certeza não expanda Eu fico olhando pra você, truta, eu não sei se isso daqui é uma cabeça ou uma manca Você tá ligado que a rima já é grande, ele quer zoar o meu dente e olha a cara dele Que ele tem os dentes mais separados que o Junior e a Sante Ai, 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 então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima o Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navinta, é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam O sino da imortalidade eu virei o saltitão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos Azul, eu sou o trapzá Eu mando umas rimas e tá ligado mano que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa que é batida Não é Coquitel Molotov, de forma o seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge, eu bebo com o bis Minha mãe me deu o parelho, eu virei todo o malão Eu aqui saí de quem tere kit Você só bebe escola e no fundo, eu vou ocupar com o beat É meio complicado mano, essa que é a plateia Então fica com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia A camisa do bairro não fecha com o alemão Não bebo cerveja, pincel, mas desenca a mão Porque os menina que é artista, cuzão Foda-se, suor, cerveja, puro malte, o negócio é quentão Nós é brasileiro até o talo Não tinha pista, ele pode pá O cara é tão idiota que lê e esqueça que é dois versos Mano, eu vou ter que te ensinar a contar Só que foi dois, você que não entendeu a métrica Para de falar na minha vez e vê se respeita O que você está falando enquanto eu estiver rimando Na primeira porrada, hoje o famosinho deita Se você está relacionado, só que você está entendendo Que é sem suborno, você querendo falar aqui Desquentando o que adianta se pra batalha trouxe seu verso morno Ah, meio morno, mas sabe que nuatura É porque aumenta se eu deixar a temperatura O cara é tão idiota que não é rua Você é tão meu fã que deixou eu rimar as suas Não, não vou falar de rimar as suas Só que você não entende mano no caminho Essa diferença que é isso que está com fogão Só que alienado você quer ser o foguinho Ah, eu não sou foguinho, tô tipo fogone Tô subindo o muro e tô deixando a minha tag Problema pra MC fraco E quando tá com a lata na mão Ver os PM sempre dá lag Oh, meu caro, meu caro, meu caro, meu caro Me amalou? Sabe que você é fusão e eu nunca vi Tá achando que aqui é serra por causa dos enterra Que os menino é do CDB e quem é do Tiafi Você pode ser da onde quiser Só que você é um bosta A diferença é que não tava nesse assunto Você pode ser de qualquer localidade Me manda sua resposta Mano, só que essa é a nossa diferença Sinceramente mano, você tá rimando no pretexto Amigo, independente de onde você é Você não pode fugir desse contexto Caralho, rimei pra caralho Fiz uma piada Minha rima respondeu e ainda foi do por sentido O cara é tão idiota que quer uma coisa Quer escrever em linha reta Então não batalha comigo Mano, não escreve em linha reta Só que sabe que sua bala que tá morta A diferença não escreve em linha reta Você compensa em ideia torta Mano, não pode ser queimar um pau Isso que você tem que entender Independente de localidade que você tá falando Sabe que eu colei somente para te bater Você só escutou o nome da sua cidade Não tem verdade Então eu vou responder Falou tanto de contexto Mas não viu o contexto da minha rima E correu na hora de responder Cusão pra caralho, nem vou falar Trocar o beat só por cê rimar Cê quer me opinar Ensina pra esses moleque Que rap é muito além do que batida Mas cê quer tomar boombap Você quer tomar boombap Eu vou seguindo fazendo minha rima nesse rap Só pra te mostrar que como eu disse É que é sem pretexto Não tem rima com contexto Só me ganha que contexto Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E deixar nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rima o Sulo HD Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar com o vídeo Amo o terceiro Amo o terceiro Amo o terceiro Sabe por que que eu amo o terceiro Ciência de intenção em segundas Essa é pro meu povo É que quando a data é tão fácil assim É como se eu abrisse o ring Pra eu te desmaiar de novo Isso é tão satisfatório pra mim No fim a história é a mesma Só que essa é piadinha É que os meninos é fine line Nós matamos os outros igual coringa Não quis só mais restar risadinha Esse é seu ring Eu vi sua piada Eu tenho ha-ha no Facebook Já que os MCs estão muito fracos Enquanto eles estão look bad Eles estão vivendo só de look Não importa seu kit na bit Mas sabe que agora Você é meu amigo Esse aqui fui eu que comprei Não é presente de grego Dudu rimando Eu sou BR Mas parece gringo Demorou meu mano Sabe que agora eu vou rimando Com você na batalha Agora se assemelhe Só que você fala até isso Cavar no olho Se não olha os dentes Mas eu vou quebrar todos eles Mano Hoje que cê morre Cê não vai entender Que agora rimando Cê não é gênio Se fuder pode soltar o bicho Eu sou insano Não é É só que agora Eu faço aqui esse gênio Só que eu vou mandando a rima Eu erro a construção Mas cê sabe que eu ganho o prêmio Sabe por que mano Os 20 atletas do ano A bola é o poeta do milênio Ser poetas do milênio Poetas nascem Morre todo dia Ninguém dá a minimar Então Eu quero ser poeta Nesse século Pra quem viveu no mesmo Fugir poder me escutar É o limbo Cês tão fracos É por isso agora É que eu vou explicar Cavalo dado Não se olha os dentes Rapá Mas olha bem os amarelo Mês que vem eu boto grills Nesse lugar Eu não ligo para Passar grills Tá ligado mano Que sua ideia é relevante Pode botar grills Pode botar grills Que adianta Um sorriso fascinante Sem uma ideia brilhante Mano É assim que funciona Tá ligado que agora Mano Eu vou rimar no inteligente Eu não ligo mano Cê pode botar grills Que isso é artificial Eu sorrio bem naturalmente Brilho é artificial Isso é superficial Mas é bem diferente Não pode bar É porque eu não ligo para dinheiro E agora que eu tenho Por isso eu faço o que estou de gastar Então E agora por eu vou mandar o povo Eu já tive meses Sem ter uma comida na mesa Por isso que agora Todo mês é pute dovo Eu concordo Tem que gastar o dinheiro Mas cê não esqueceu Dudu Que essa porra de tempo voa E se for gastar o dinheiro Gasta com o necessário Eu compro um carro pro seu pai E uma casa com a sua coroa Mas tudo bem Até que ele comprou Mas rimando agora Eu tô no pique Ele quer comprar o grills Vai trap style E esqueceu que foi o ice Que quebrou o titanique Foi o gelo Mas você é interlocução Por isso que eu aqueço Toda a lenda Que eu passo na vida Mas o gelo persiste no coração Então Cê pode até voltar Mano Você fala de joia Tá tudo bem É porque pra preto Isso é vitória também Não vem criticar O que não se deu Eu nem critiquei O que você nunca viveu Cê não entendeu Que você se fudeu Não sou o MN Aqui eu mando bem Se for para ser branco Eduardo tá deu Oi Assim que funciona Para de ficar nervosinho Você tá bravinho Porque na verdade Você é fusão Igual Roberto Só que o apelo É Eduardo Marinho Eu sou CH Eu vim ser agasalha Porque hoje eu vim ser assassina Sai de frio Eu sinto muito mano Eu tô mais insano Tá porque mano Com sua rima fraca Sabe por que mano Agora cê não destaca Eu sou agasalha Só que você que é o vira casaca Vira casaca Mano Por isso você não tão ideal Você pode ser sangue frio É espírito santo É mais de 40 graus Você quer ataque Então toma Você fala de CH E desmorona Com certeza eu sou CH Você faz a soma aí Caraca e honra Mano você fala que você é 40 graus Sinto muito agora mano Você virou freguês Só que na verdade Minha temperatura é Fahrenheit Minha temperatura é 243 Mano que é perto disso aqui Sabe por que na batalha Eu tenho disciplina Sabe por que eu aumentar os graus Porque na plateia Você não eleva o clima Eu não elevo o clima Mano cê sabe que eu sou interno Com certeza não erravo o clima Tá na minha coleira O cão do inferno Você é ataque então toma Mano por isso agora Você perdeu o pódio Com certeza Olha pro olho Estente a chama do ódio Ei você fala de coleira Tá de brincadeira Se você tá batalha Maluco já te aniquilo Na verdade não é coleira É coleira da cólera Você é filho da visão Você é pupila do pupilo E você é 240 poucos graus O CH vai te mostrar Que é muito foda Por isso você não paga De um débito mental Deixa eu te mostrar Que você vai perder Mano por isso Ideia não se expande 200 e pouca Só 160 Vem PM no beat de funk Tudo bem Ah Sinto muito agora Serbo bem Ah Por que você tá falando funk Você é um funk Que pede pra mim Uou Agora Quando eu vou lá Bora Sabe por que na batalha Rima não é romântica Essa é o CH Que tirou da diretiva Essa é o tubarão Que te tirou aqui da Atlântica Uou O da Atlântica CH que te tirou da seletiva Demorou cê me tirar da Atlântica Hoje eu vou te tirar Do livro da vida Uou Quer ataque? Então toma Mano Meu tiro é preciso Seu ataque é inofensivo De criança desse pé Eu sou criativo Ele fala que tá no livro da vida Sinto muito Eu sou o Hashirama Agora você vai tomar um pau Você é livro da vida Eu sou o livro da morte É o Death Notebook Sistema Operacional Então já vai Eu tomo um pau Só que agora é homicídio Só derrota no canal do Dimas O livro da vida Virou livro do vídeo Esse cara tem que terminar comigo Na verdade você é um cuzão Você pode falar que é operacional Mas eu paro até uma operação Sabe por que você vai cair? Por isso aqui você não se destaca Vem com seu modo operacional Para sua operação Com o Ingui Sabarca Pode ser operação Eu sinto muito agora É jiu-jitsu Sou eu te matando a faixa Por que adianta Você tá na operação Pega uma conta corrente E você me fecha na caixa Tá ligado mano Que aqui não tem refresco Você é o Neymar No banco do Brasil Você não é titular Que se foda a Bradesco Que se foda a Bradesco Mano que aqui eu já tô te tirando Por isso o Itaia nesse vídeo Você sabe que eu sou muito foda E também eu tô colocando Você pode falar de banco Mano por isso você aqui Não arruma nada sequela Pode ser o banco Eu roubo seu banco Porque só vem ruim de na favela Tudo bem dessa favela Você tá ligado mano Que aqui não tem problema Eu sinto muito mano Agora eu te mato no tema Você é Robin Uli Eu sou Robin Uli Rude roubando essa cena Sinto muito agora Aqui não tem problema Eu sinto muito agora Eu vou falar pra tu Deu pra ver que Quando o assunto é 20 Deve VH Ficar nervoso Então pedi ajuda Pro Dudu Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karen Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Ativa o sininho Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo Karen Rapaziada Na comunidade do canal Eu ia deixar uma votação De qual MC você quer No próximo vídeo Qual o próximo tema Aqui do canal Rapaziada E qual o tema Que você tá mais gostando Aqui do canal Irmão Sulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo Karen Tamo junto É nóis Então bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio Pelo Karen Tamo junto É nóis Falou Irmão Sulo HD Aqui